Em meio a alta demanda por testes para detecção de covid, laboratórios e serviços de saúde de São Paulo relatam estoque baixo e pedem uso racional dos exames. Carolina Abelim. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo aponta que 92% dos laboratórios consultados tiveram um aumento de 100% na demanda por testes de covid entre os dias 10 e 14 de janeiro. 22,5% dos laboratórios relatam ter estoque de testes para até 21 dias e mais da metade dos serviços de saúde dizem ter material para menos de 7 dias. Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador do Comitê de Laboratórios do Sindicato, Luiz Fernando Ferrari, defendeu adotar um uso racional dos testes. Nós estamos vivendo um apagão de material. Só lembrando que o CIDOSP, há um ano atrás, também previu e começou a fazer as enquetes sobre a falta de oxigênio e a falta de materiais para a covid. Está fazendo com que as entidades prevejam o uso racional desses kits para poder ampliar a utilização por mais tempo para quem mais precisa. Na capital paulista, desde o final de semana, por determinação da prefeitura, testes de covid e influenza estão sendo priorizados apenas em pessoas consideradas em condições de risco. Planos privados também sofrem com a falta de testes. Conforme nós apuramos, usuários da Prevent Senior vêm recebendo comunicados como este, que informa sobre testes para covid serem feitos em casos sintomáticos e graves, somente com pedido médico. A grande demanda também por testes rápidos de covid nas farmácias. Nesta aqui, por exemplo, que fica na Avenida Paulista, os funcionários me contaram que o estoque é pequeno, novos agendamentos não estão sendo feitos. Há uma lista de espera e a pessoa só é chamada se houver desistência. Após o relato de alta de preços dos testes de covid, o PROCON de São Paulo iniciou uma força-tarefa em todo o Estado para coibir preços abusivos. 88 farmácias e laboratórios foram fiscalizados. 32 estabelecimentos foram multados por não apresentar informações sobre os preços dos testes. O órgão também quer explicações de fornecedores, como conta o diretor executivo Fernando Capês. O PROCON também quer saber se a falta de estoque é provocada por ausência do produto ou se está sendo intencionalmente provocada uma escassez para provocar a alta do preço. Especulação que implicaria nova prática abusiva. O fornecedor terá 72 horas para explicar por que ele está aumentando, quais são as razões que levam o preço a duplicar, quadruplicar em alguns casos. A ação do PROCON São Paulo ainda seguirá pelos próximos dias.